Tenho uma novidade para contar para vocês. Novidade? Mas é uma novidade boa? Sim, é uma novidade muito boa. Fui promovida para a vaga de gerente. Isso quer dizer que eu vou ganhar mais dinheiro. Estamos ricos. Eu vou querer um novo Playstation, um computador Gamer, uma televisão de 80 polegadas e um novo iPhone. Eu quero um carro rosa igual o da Emily Vick. Mas você nem tem idade para dirigir ainda. É só você contratar um motorista para mim. Não pessoal, não é biassim. Não estamos ricos. Eu vou ganhar só um pouco a mais de dinheiro. Para fazer todas essas coisas que vocês falaram, só se eu ganhasse na loteria. E agora eu vou passar por um treinamento. Vou chegar mais tarde do serviço todos os dias. Então, terei que contratar uma babá para ficar aqui junto com vocês até eu chegar. Babá? Não precisamos de babá. Já somos grandes. Não, vocês precisam sim. A partir de agora vocês vão voltar de transporte escolar e na hora que chegarem aqui, ela estará esperando vocês. Então, vocês vão fazer o que vocês sempre fazem. Vão chegar, tomar banho, fazer o dever de casa e jantar. Depois, quero que vocês obedeçam a ela e durmam cedo. Não vamos poder assistir televisão. Mas é claro que podem. Podem assistir televisão ou fazer o que quiser até as nove e meia da noite. Mas depois, vocês vão dormir. Vocês sabem que acordam muito cedo. E eu já estarei chegando também. Tudo bem, dona Margarida. Eu entendi tudinho. Alana, João, preciso que vocês obedeçam a senhorita Bruxilda. Tudo bem, mãe. Eles parecem ser muito obedientes. A senhora pode ficar tranquila. Vou cuidar muito bem deles. Mas que sorte a minha. Acho que eu me dei bem. Vou fazer esse serviço moleza e ganhar mais do que eu ganhava antes. E essa casona aqui é bem bonita. Com certeza deve ter muitas joias ou dinheiro escondidos por aí. O único problema, são aqueles pirralhos. Acho que eles são uns pentelhos terríveis. Tenho que dar um jeito neles. Já sei. Tive uma ideia. Vou colocar eles para dormir todos os dias bem cedo. Assim, vou poder fazer o que eu quiser e enquanto eles estiverem dormindo. E assim, vou poder procurar o que aquela velhota esconde de valor aqui na casa. Tenho certeza de que ela deve ter muitas joias. Joias? Mas do que é que você está falando? Quem? Eu. É, eu estava dizendo que eu esqueci a minha boia. O quê? É, eu esqueci a minha boia ontem na casa da minha amiga. E você tem o costume de sempre ficar falando sozinha? Isso é coisa de biruta. Ei, seu moleque. Você não pode me chamar de biruta. Calma. Não precisa ficar tão brava assim. Só disse o que eu achei. Pois eu acho melhor você tomar muito cuidado em dizer o que você acha. Estou com fome. Eu também. Por que é que você ainda não colocou a mesa de jantar? Minha mãe disse que é só você colocar a mesa do jantar. Porque a comida já está preparada. É só aquecer no micro-ondas. Sim, mas é claro. Eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Vão agora fazer o dever de casa. Mas nós já fizemos. E já tomaram banho também? Sim, essa foi a primeira coisa que fizemos. Ótimo. Então agora vão lá assistir televisão. Assim que eu terminar de colocar a mesa eu chamo vocês. O que você achou dela? Acho que ela é uma mulher malvada. Malvada? Como assim? Dá para ver nos olhos dela que ela é uma pessoa bem malvada e brava. Nossa. Eu achei ela meio sinistra. Mas não há ponto de ser malvada. Pronto. Agora que vocês já terminaram de jantar, podem ir escovar os dentes e dormir. Dormir? Mas ainda são oito da noite. Não interessa. Enquanto vocês estiverem sob os meus cuidados, devem fazer tudo o que eu mandar. Mas agora nós queremos assistir televisão. É, minha mãe disse que a gente ia poder assistir televisão. E quem disse que vocês não assistiram? Vocês já assistiram televisão hoje? Assistiram enquanto eu estava colocando a mesa do jantar. Mas aquilo foi muito pouco. É, nós queremos assistir mais. Já chega, eu já disse que não. Quem manda aqui sou eu. E além disso, a própria mãe de vocês disse que vocês devem dormir cedo, pois acordam muito cedo. Então é melhor vocês irem agora dormir. Andem logo, façam o que eu estou mandando. Se não, vocês vão se arrepender. Agora que aqueles pestinhas foram dormir, posso fazer o que eu quiser. Já sei, vou vasculhar essa casa e ver se acho alguma coisa de valor. Mas antes, acho que eu vou comer alguma coisa. Estou com fome. Jantamos só frango e um monte de legumes. Assim não dá. Comendo só isso eu fico morrendo de fome. Mas eu vi um pote enorme de açaí na geladeira. Vou comer ele todinho. E depois, vou falar que foram aqueles pirralhos que comeram. O que? Mas o que você está fazendo aqui? Eu disse para você ir dormir. Sim, eu sei. Mas eu estou com sede. Vim aqui embaixo tomar um copo de água. Nada disso. Você não vai tomar água. O que? Mas por que não? Porque não se deve beber água à noite. Se não, você vai acabar fazendo xixi na cama. Você não pode fazer isso comigo. Eu quero beber água. Eu também. Mas o que é isso? Por que os dois levantaram da cama? Estão me desobedecendo. Já disse. Estamos com sede. E além disso, está muito calor hoje. E você colocou a gente para dormir muito cedo. Já chega vocês dois. Já disse que ninguém aqui vai beber água. Vão já para a cama agora. Quem manda aqui sou eu. E vocês devem me obedecer seus pirralhos terríveis. Mas nós só estamos querendo beber água. Por que está fazendo isso com a gente? Eu conheço muito bem pestinhas terríveis iguais a vocês. Primeiro pedem um copo de água. E daqui cinco minutos, começam a levantar toda hora da cama, dizendo que estão com vontade de ir no banheiro. Eu sei que isso é tudo desculpa para vocês não dormirem agora. Só querem ficar enrolando. Estão me achando com cara de palhaça. Um pouco. Mas o que foi que você disse? Foi você que perguntou. Quietos. É melhor vocês irem dormir agora, antes que eu pegue o chinelo. Que ótimo. Tudo está perfeito. Aqueles pirralhos mimados finalmente foram dormir. E se eles levantarem, o chinelo vai cantar. Agora vou comer esse açaí delicioso. Meu açaí? Dona Margarida, já chegou. Desculpe pelo açaí, é que eu estou com muita fome. Por que a senhora chegou mais cedo? Vi como você tratou os meus filhos pela câmera escondida. Suma da minha casa agora. E isso é por ter ameaçado eles com chinelo. Na semana passada, eu tinha ido na casa do meu tio. Ele mora em um condomínio bem legal. Lá tem de tudo. Tem piscina. Tem quadras pra jogar bola. Tem até uma academia lá dentro. Que legal. Deve ser muito bom morar lá. É. É bem legal mesmo. O único problema era uma vizinha muito estranha. Estranha? Como assim? Ela incomodava muito os vizinhos. Ela fazia umas coisas muito esquisitas. Toda vez arrumava confusão com a vizinhança. Sem contar que, quando o cachorro dela fazia cocô na frente de algum prédio, ela não recolhia a sujeira do cachorro. Ai que horror. Aí um dia o síndico foi lá discutir com ela. E ela disse que ia fazer um feitiço contra ele. Feitiço. Sim. E aí passou um tempo e o síndico acabou ficando careca. Minha nossa. Mas então ela é uma feiticeira. Acho que sim. Ela ficou bem irritada quando brigou com o síndico e aí falou que ia fazer um feitiço contra ele. Aí depois de um tempo, a esposa desse síndico fez uma reclamação para o dono do apartamento que essa mulher esquisita morava. E aí, o dono do apartamento cancelou o contrato de aluguel e a mulher estranha teve que ir embora de lá. Ufa, ainda bem. Mas eu acho que deveriam ter feito isso antes do síndico ficar careca. É verdade. Ela podia ter cabelo ainda. Aquela mulher fazia um monte de barraco lá no condomínio. Ainda bem que aqui, aonde a gente mora, a vizinhança é bem tranquila. Se bem que se tivesse uns barracos por aqui, iria ser divertido. Mas cocô de cachorro na frente das casas, não? Oi, pessoal. Oi, Raquel. Gente, acabou de se mudar uma pessoa para aquela casa que estava para alugar do lado da minha. Aí eu fui lá dar uma espiada para ver se era alguma pessoa da nossa idade. Tomara que seja uma menina, aí ela pode ser nossa amiga. Ô menino, é bem melhor se fosse um menino. Tem poucos meninos aqui, aonde a gente mora. Não, pessoal. Nada disso. Eu já vi quem é que se mudou. É uma senhora bem velha. Velha? Mas quem é que você está chamando de velha? E você, garoto? Por que está tão assustado? Parece até que viu um fantasma. Ou você tem essa cara estranha mesmo? Tenho que ir, pessoal. E vocês duas, vão sair correndo também? Eu só estava dizendo que a senhora é uma pessoa mais velha. É, ela não estava querendo ofender a senhora. Pois saibam-te, um dia vocês vão ficar velhas também. E é por isso que, vocês devem ter respeito às pessoas mais velhas. Mas nós temos respeito às pessoas mais velhas. Na verdade, nós temos respeito a todas as pessoas. É, quando eu falei uma velha, era só modo de dizer. Ei, olha lá. Tem um cachorro fazendo cocô no jardim da minha casa. É o Tob. Tob. Sim. O Tob é o meu cachorro. Então a senhora vai ter que recolher a sujeira que ele fez no jardim da minha casa. Eu não. Eu não vou recolher é nada. Cocô de cachorro é como fertilizante para a grama do seu jardim. Eu deveria era te cobrar pelo cocô do meu cachorro, isso sim. O quê? A senhora ficou maluca. Garotinha, eu já estou perdendo a paciência com você? Primeiro a senhorita me chama de velha e agora de maluca? Mas a senhora tem que recolher o cocô do cachorro do meu jardim. Eu não vou recolher nada. E se você está incomodada com o cocô, recolha você mesmo. Cocô de cachorro não é fertilizante, senhora. E você tem que ir lá recolher sim. Já me cansei de você. Você arrancou um fio do meu cabelo. O quê? Mas por que é que você fez isso com a minha amiga? Arranquei um fio de cabelo dela só pra garantir. Garantir? Garantir o quê? Garantir que agora você vai parar de me encher o saco. Como assim? Mais do que é que você está falando. Se essa sua amiguinha aí continuar me irritando, eu vou fazer um feitiço com esse fio de cabelo dela. E aí, você vai ver o que é bom pra toche. E não é xarope. Minha nossa. Será se é uma feiticeira. E aquele cachorro porquinho fez sujeira no meu jardim e ela não recolheu. Mas que coisa feia, João. Por que é que você saiu correndo naquela hora? Foi mal, gente. Mas vocês deveriam ter corrido também. Se era para a gente correr, você tinha que ter nos avisado. Mas por que, João? Eu não estou entendendo mais nada. Por que é que a gente tinha que correr? Lembra que eu te contei que tinha uma mulher muito estranha que morava lá no condomínio do meu tio. O que que tem? Essa é a mulher. Nossa, agora tudo está fazendo sentido. O que foi, Júlia? Eu não estou entendendo mais nada. O João tinha me contando sobre uma vizinha muito esquisita que morava lá no condomínio do tio dele. E agora, acabamos de descobrir que agora ela é a nossa vizinha. Ela até já fez um feitiço para o síndico, lá do condomínio do meu tio. Feitiço. Minha nossa amiga, ela pegou um fio de cabelo seu, e disse que ia fazer um feitiço. Você deixou ela pegar um fio de cabelo seu? Foi tudo muito rápido. Eu não sabia que ela ia arrancar um fio de cabelo da minha cabeça. Mas você deveria ter se afastado na hora que ela chegou perto de você. Ela também chegou perto de você e você não se afastou. Eu não sabia o que ela estava fazendo. Muito menos eu. Então não venha me julgar. E o que aconteceu com o síndico do condomínio do seu tio? Ele ficou careca. Minha nossa, você está falando sério. Seríssimo. Eu mesmo vi a cabeça dele careca. Mas e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não posso ficar careca. Eu sou a menina mais bonita da escola. O que é que eu vou fazer agora? Quem foi que te disse que você é a menina mais bonita da escola? Ninguém precisa me dizer isso, querida. Eu posso ver isso com os meus próprios olhos, quando eu me olho no espelho. Você é muito convencida a isso sim. E se não fosse tão linguaruda, não estaria correndo o risco de ficar careca. Escuta aqui, garota. Eu não sou linguaruda coisa nenhuma. É linguaruda sim. Chegou dizendo que aquela senhora é uma velha e depois ainda disse que ela é maluca. Você chamou ela de maluca? Acabei falando isso porque ela disse que cocô de cachorro era fertilizante. Pois o cachorro dela fez cocô no jardim da Júlia. E ela não quis recolher o cocô. Se todo mundo começar a reclamar com ela, muitas pessoas vão acabar ficando careca. Gente, eu tenho que pegar meu fio de cabelo de volta. Sem o fio de cabelo, ela não vai conseguir fazer o feitiço contra mim. Mas como vamos fazer isso? Vamos entrar na casa dela e pegar. Ficou maluca? Aquela mulher é uma feiticeira. Deixa de ser molenga. Ela nem vai ver a gente entrando lá. Eu conheço aquela casa, sei como entrar pelos fundos. Pronto. Já guardei o cabelo daquela menina dentro desse potinho. Meu cabelinho. Vamos logo. Graças a Deus eu consegui pegar ele de volta. Agora aquela velha não vai mais poder fazer nenhum feitiço. O quê? Essa foi por pouco. Ainda bem que conseguimos fugir. Peguei vocês. Ei, você está presa. Não, policial. Eu posso explicar. Explicar o quê? Você está correndo atrás de pessoas com machado na mão. Essa foi por pouco. E até que foi divertido. Mas eu quase fiquei careca. Já foram mais de 50 mil robux sorteados aqui no canal. E durante esse mês, eu vou sortear muito mais robux. Para participar você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então não perca tempo.